E a gente abre essa edição do programa falando sobre a assinatura da portaria que criou uma força-tarefa na AGU para combater o desmatamento na Amazônia A equipe vai atuar por seis meses e vai acompanhar as ações contra os infratores A portaria assinada pelo advogado-geral designa 15 procuradores federais e 5 advogados da União que vão dar prioridades às ações judiciais contra desmatadores e infratores ambientais da Amazônia O foco da equipe são as multas aplicadas pelo Ibama e pelo ICMBio E o grupo já tem trabalho definido São 12 ações de cobrança de multas protocoladas entre 2015 e 2019 que somam cerca de 206 milhões de reais Os crimes ambientais ocorreram nos estados de Roraima, Mato Grosso, Pará e Rondônia A possibilidade maior de êxito nessas ações de execução O valor da dívida, o fato de termos identificado patrimônio em nome desses devedores devedores certos com endereço localizado Nesse contexto todo nós temos uma expectativa de obtermos ainda nesses primeiros seis meses penhoras e indisponibilidade dos bens desses devedores O que garantirá no futuro em se confirmando a multa administrativa a execução e o retorno efetivo dos valores correspondentes a essas multas ao patrimônio público Atualmente as ações na justiça de cobrança de multas aplicadas pelo Ibama chegam a quase 3 bilhões de reais Já as infrações aplicadas pelo ICMBio passam de um bilhão e meio de reais Com a força-tarefa, essas ações ganham prioridade Nós estamos agora tirando essas ações de uma tramitação comum rotineira no âmbito da Procuradoria-Geral Federal Estamos trazendo para esse grupo concentrado Especialmente é o grupo que chamamos de grupo de elite da Procuradoria-Geral Federal que trata de grandes devedores Esse grupo de elite, ademais da prioridade da atuação judicial a ser dada nesses casos Ele vai contar com o apoio do Laboratório de Informações Estratégicas da AGU no sentido de melhor localizar todo o patrimônio dessas pessoas e garantir uma maior efetividade na penhora e indisponibilidade de bens dessas pessoas A força-tarefa vai funcionar por seis meses mas esse prazo pode ser prorrogado O desafio da AGU é localizar os infratores já que grande parte da área desmatada é de terras sem documentação Uma das grandes dificuldades que a gente tem é encontrar os próprios devedores Uma vez encontrando os devedores tendo o processo administrativo de constituição corretamente feito com a defesa contraditória há essa possibilidade da cobrança judicial Mas há um número muito grande de execuções Essas execuções foram separadas como o ministro bem disse, por conta dessas questões São devedores que foram localizados fizeram parte da constituição do processo e hoje a cobrança é possível em face dos mesmos por conta da participação deles no processo administrativo de constituição O objetivo, lógico, é dando prioridade à execução que a gente tenha um êxito na cobrança nesses seis meses